Governo se hala revisão para o artigo Lei Comunicação Social. No seu amém, temos o artigo Balu, Liliu, quando a competência do Conselho de Imprensa monitoriza a plataforma digital CERA. A minha relação é a revisão, a minha serviço é muito com o Conselho de Imprensa. Portanto, em toda a técnica, a Lei Comunicação Social produz em 2014 e o avanço da tecnologia. Agora, a Casa de Pérez, o Governo, a Secretaria de Estado de Comunicação Social, a Osnidão, a muito com o Conselho de Imprensa, a grande divisão, o artigo Balu e a Lei Comunicação Social, a Lei Comunicação Social, a Lei Comunicação Social, a Lei Comunicação Social e a revisão, a minha serviço é muito com o artigo Balu, Liliu, quando a competência do Conselho de Imprensa monitoriza a plataforma digital CERA. Enquanto a foina a revisão, o artigo Balu e a Lei Comunicação Social, Liliu, na Rona e a ideia só se parte roto para que a Secretaria de Estado de Comunicação Social se apresente e a reunião com o Conselho de Ministros no Parlamento Nacional, o direto em aprovação para lhe refere. A reportagem é Domingos Amaral, Madalena Reis, TV. A reportagem é Domingos Amaral, Madalena Reis, TV. A reportagem é Domingos Amaral, Madalena Reis, TV. Hã? Ahimate? Keta tau Há se belas sosa-pulsa token elitristidade Há moçan, hola-lai jde Keta aluha Hili guatnebe belhalwitene mori Sai diet liu Hili moçan, hili mori jde